A Grécia anunciou restrições em todo o país para combater um surto de peste ovina e caprina, também conhecido como peste dos pequenos ruminantes, que ameaça a produção de laticínios. Detetado pela primeira vez em meados do mês de julho na região da Tessália, no centro da Grécia, embora contagioso para os ovinos e caprinos, a peste dos pequenos ruminantes não afeta os humanos. O ministro da Agricultura proibiu a circulação de cabras e ovelhas em todo o país para conter a propagação da doença e erradicar a peste. A Grécia confirmou a existência de 22 casos deste tipo de peste, 20 dos quais foram detectados em Tessália, um em Corinto e outro em Ática. De acordo com as diretrizes europeias, devem ser estabelecidas zonas de vigilância em torno das áreas infetadas para monitorizar e controlar a propagação da doença. Os animais infectados devem ser abatidos e os seus cadáveres eliminados de forma segura. Foram abatidos quase 11 mil animais e espera-se que sejam abatidos mais 2 mil em breve.